Pessoal, estamos aqui na Pedra Branca. Olha a galera aí, tá? Bruninho, Paulinho, Zeus, Chicão, Galalão, Ivonez, as meninas. Estamos aqui na Pedra Branca, olha só, final de tarde, nesse sábado maravilhoso. Olha lá, todo mundo tá vendo lá atrás, olha que lindo. Show, hein? Mandar um recado pra todo mundo aí que ficou aí em casa, coçando não sei o que lá, vendo televisão. A gente tá aqui, ó, mudando o estilo de vida, um estilo de vida saudável, ativo. E a parte mais gostosa disso é quando a gente começa a fazer parte da vida das pessoas, de mudar a rotina delas, de fazer uma atividade física, mais saúde, vir com a família junto, e a gente fazer uma coisa diferente, ver a natureza, tomar uma água mineral. É isso aí. A próxima esperamos todo mundo junto fazer uma trilha melhor, ainda mais legal, beleza? Um abraço pra todo mundo!